Muito bem, estamos aqui na Avenida Gustavo Colasso, na sede do Santander, Caxias. Nesse momento, todo mundo em preparação para o início da solenidade que vai resultar na entrega desta agência bancária para a cidade de Caxias. Lembrando que o Banco Santander foi quem venceu a licitação para prestar os serviços e assumir a folha do município de Caxias. E a gente observa ali o superintendente regional do Santander, diretor executivo também ali do lado, na região norte, secretários municipais aqui, todos prestigiando esse momento de entrega da agência do Santander na cidade de Caxias. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau. Tchau.